Ela foi embora, não quer mais saber de mim Não pensei na hora que fosse doer assim Ela foi embora, não quer mais saber de mim Não pensei na hora que fosse doer assim Carregou a cama, carregou os trecos Não tem machaco, tchaco, não tem machaco, tcheco Agora é só boteco, agora é só boteco Anda falando que eu levei o pé na bunda Que eu tô bebendo de segunda a segunda Pague a bunda Carregou a cama, carregou os trecos Não tem machaco, tchaco, não tem machaco, tcheco Agora é só boteco, agora é só boteco Ela foi embora, não quer mais saber de mim Não pensei na hora que fosse doer assim Ela foi embora, não quer mais saber de mim Não pensei na hora que fosse doer assim Carregou a cama, carregou os trecos Não tem machaco, tchaco, não tem machaco, tcheco Agora é só boteco, agora é só boteco Anda falando que eu levei o pé na bunda Que eu tô bebendo de segunda a segunda Pague a bunda Carregou a cama, carregou os trecos Não tem machaco, tchaco, não tem machaco, tcheco Agora é só boteco Agora é só boteco Agora é só boteco Agora é só boteco Agora é só boteco, meu povo Pisa, pisa, pisa Kevin Queiroz Olha o piseiro, olha o piseiro aí Kevin Queiroz Piseiro da Bahia Me dança, me dança, me dança Kevin Queiroz Eu vou pegar essa menina e vou dançar com ela assim Molim, 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 molim Malim, 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 vem balançando subindo em cima de mim Malim, 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 vem balançando subindo em cima de mim Fala o malim, malim E dança, e dança, e dança É Viqueiroz, o piseiro da Bahia Danzinho, cpios.com Eu vou pegar essa menina e vou dançar com ela assim Molim, 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 pego na cintura dela e jogo em cima de mim Molim, 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 eu vou pegar essa gostosa e vou dançar com ela sim Molim, 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 pego na cintura dela e jogo em cima de mim Molim, 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 é no molim que ela desce e sobe no movimento Vem balançando no swing do momento, é no molim que ela desce e sobe no movimento Vem balançando o suíno e do momento Moli, 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 moli Vem balançando o suíno em cima de mim Moli, 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 moli Vem embalançando, subindo em cima de mim, molim, 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 molim Vem embalançando, subindo em cima de mim Cheguei, 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 cheguei É Viqueiroz, o pinzeiro da Bahia Cheguei, 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 cheguei É Viqueiroz, o pinzeiro da Bahia ANZINHOCDES.COM ANZINHOCDES.COM Negócio é negócio, não aceito devolução, ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, não aceito devolução, ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Ô mulher, toma jeito na vida! Alô meus compositores, Jefferson e Gilson. Obrigado pela canção! Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada. Eu gosto é de mulher, que gosta de balada. Que chega no forró, capricha na pegada. Que faz amor gostoso, quando for de madrugada. Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada. Eu gosto é de mulher, que gosta de balada. Que chega no forró, capricha na pegada. Que faz amor gostoso, quando for de madrugada. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, não aceito devolução, ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, não aceito devolução. Ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, não aceito devolução. Ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Meu coração amanheceu, sentindo saudade do seu. A minha boca ao acordar, sentiu vontade de beijar. O meu olhar não te encontrou, chorou, 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 ainda não parou de chorar. Mas se o seu coração também ainda não achou ninguém, tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver, ou me diga onde está. Seu sorriso e seu olhar, sei não pois que seja mais. Mas se o seu coração também ainda não achou ninguém, tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver, eu tô no ar de sofrer, de chorar e de beber. Demais Meu coração amanheceu Meu coração amanheceu, chorou, 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 quase que me enlouqueceu. A minha boca ao acordar, sentiu vontade de beijar. O meu olhar não te encontrou, chorou, 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 ainda não parou de chorar. Mas se o seu coração também ainda não achou ninguém, tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver, ou me diga onde está. Seu sorriso e seu olhar, sei não pois que seja mais. Mas se o seu coração também ainda não achou ninguém, tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver, eu tô no ar de sofrer, de chorar e de beber. Demais Bora virar o copo que amanhã eu tô de folga Bora virar o copo que amanhã eu tô de folga Bora virar o copo que amanhã eu tô de folga Fazendo piseiro, só tomando gobe Bora virar o copo que amanhã eu tô de folga Bora virar o copo que amanhã eu tô de folga Fazendo piseiro, só tomando gobe O paredão ligado, só tocando piseiro A mulher ligando e eu no meio do desmantelo O paredão ligado, só tocando piseiro A mulher ligando e eu no meio do desmantelo Poeira levantando, o som topado no talo E nós virando o copo, ô turma que dá trabalho Poeira levantando, o som topado no talo E nós virando o copo, ô turma que dá trabalho Bora virar o copo que amanhã eu tô de folga Fazendo piseiro, só tomando gobe Bora virar o copo que amanhã eu tô de folga Fazendo piseiro, só tomando gobe Bora virar o copo, bora virar o copo Amanhã folga Simbora, quer virar o copo AnsinhoCDs.com Bora virar o copo que amanhã eu tô de folga Bora virar o copo que amanhã eu tô de folga Fazendo piseiro, só tomando gobe Paredão ligado, só tomando piseiro A mulher ligando e eu no meio do desmantelo Paredão ligado, só tomando piseiro A mulher ligando e eu no meio do desmantelo Poeira levantando, o som topado no talo E nós virando o copo, ô turma que dá trabalho Poeira levantando, o som topado no talo E nós virando o copo, ô turma que dá trabalho Bora virar o copo, que amanhã eu tô de folga Fazendo peseiro, só tomando gole Bora virar o copo, que amanhã eu tô de folga Fazendo peseiro, só tomando gole Bora virar o copo, bora virar o copo Amanhã folga Kevin Queiroz, falando de amor Você me pergunta, por que estou assim? Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre, e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano, dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde um verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Oh coração bandido Coração bandido Todo esse medo Todo esse medo Vivi traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano, dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração E perde um verdadeiro amor Eu não vou mais te esconder Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de batom Tô pensando em te escrever Volta que eu te amo Em luzes de neão Hoje eu encontrei no carro O bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão Na capa de um cintês E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, da TV Eu amo você Eu não existo, sei Você Isso é Kevin Queiroz O piseiro da Bahia Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão É uma confissão Na capa de um cintês E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade De você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, da TV Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, da TV Eu amo você Eu não existo, sei Você Eu não existo, sei Você Sem você O dono do bar me deu a saideira Começou a desmontar as mesas Tá quase me expulsando Tá dando a hora dele fechar A máquina tá cheia de crédito Mais de trinta da mesma canção Aquela moda chonada Que fala de amor e dói o coração Amigo Amigo vai me desculpar Mas não vou embora Pode fechar o bar Feche o bar com eu dentro O garçom Pode jogar a chave fora Chame a polícia se você quiser Mas hoje eu não vou embora Feche o bar com eu dentro O garçom Me faça esse favor Foi por culpa desse bar Que a minha mulher me deixou O dono do bar me deu a saideira Começou a desmontar as mesas Tá quase me expulsando Tá dando a hora dele fechar A máquina tá cheia de crédito Mais de trinta da mesma canção Aquela moda chonada Que fala de amor e dói o coração Amigo Vai me desculpar Mas não vou embora Pode fechar o bar Feche o bar com eu dentro O garçom Pode jogar a chave fora Chame a polícia se você quiser Mas hoje eu não vou embora Feche o bar com eu dentro O garçom Me faça esse favor Foi por culpa desse bar Que a minha mulher me deixou Feche o bar com eu dentro O garçom Pode jogar a chave fora Chame a polícia se você quiser Mas hoje eu não vou embora Feche o bar com eu dentro O garçom Me faça esse favor Foi por culpa desse bar Que a minha mulher me deixou Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo não corra Risco pra você não sofrer também Ô coraçãozinho Vagabundo é esse meu Kevin Queiroz Quem tá disposto a amar Tá se arriscando a sofrer Por fora comigo não rola Eu não caio nessa de me envolver Falam de mim por aí Diz que não presto Que não sei amar Só porque eu sou do lance Não quero romance Pra me amarrar Sou do tipo de cara Que não liga pra nada Quando vou pra balada O que rola rolou E se aparecer Alguém pra se envolver Ela tem que saber Que tá correndo um grande risco Meu coração é vagabundo Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo não corra Risco pra você não sofrer também Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo não corra Risco pra você não sofrer também Quem tá disposto a amar Tá se arriscando a sofrer Tô fora comigo não rola Eu não caio nessa de me envolver Falam de mim por aí Diz que eu não presto Que não sei amar Só porque eu sou do lance Não quero romance Pra me amarrar Sou do tipo de cara Que não liga pra nada Quando eu vou pra balada O que rola rolou E se aparecer Alguém pra se envolver Ela tem que saber Que tá correndo um grande risco Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo não corra Risco pra você não sofrer também Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo não corra Risco pra você não sofrer também Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo não corra Risco pra você não sofrer também Meu coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo não corra Risco pra você não sofrer também Risco pra você não sofrer também Risco pra você não sofrer também É o forró, Kevin Keroz É o forró, Kevin Keroz Risco pra você não sofrer também Só de te ver acho que vale a pena Arranjei você se eu te puser as mãos Esse teu corpo de pele morena Me é venena de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alta astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer É o forró, Kevin Keroz É o forró, Kevin Keroz Eu digo assim Só de te ver acho que vale a pena Arranjei você se eu te puser as mãos Esse teu corpo de pele morena Me é venena de excitação Eu tô que tô e ninguém me segura Tô muito louco, tô de alta astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Isso é Kevin Keroz Alô Mineiro Produções As Gatos As Gatos Bom balançado gostoso É madrugada eu ligando outra vez Tenho certeza ela não vai me atender Passei nos bares que a gente frequentava Na esperança de encontrar você Mais uma dose desce rasgando no peito A moda boa me faz lembrar nós dois A nossa moda que o DJ tocava Atende aí bebê, não faz seu nego beber Mais do que tá bebendo Atende aí bebê, não faz seu nego sofrer Mais do que tá sofrendo É madrugada eu ligando outra vez Tenho certeza ela não vai me atender Passei nos bares que a gente frequentava Na esperança de encontrar você Mais uma dose desce rasgando no peito A moda boa me faz lembrar nós dois A nossa moda que o DJ tocava Atende aí bebê, não faz seu nego sofrer Mais do que tá sofrendo Atende aí bebê, não faz seu nego sofrer Mais do que tá sofrendo Atende aí bebê, não faz seu nego sofrer Mais do que tá sofrendo Atende aí bebê, não faz seu nego beber Mais do que tá bebendo Estourou papá Estourou papá Pra dizer que me esqueceu Tá na cara que já bebeu Tá na cara que já bebeu Você me liga pra dizer Que já saiu da minha vida Tá na cara que é recaída Tá na cara que isso é recaída Se bebê vai me ligar Se liga vou atender Se eu atender ela me chama Vamos acabar na cama Se bebê vai me ligar Se liga vou atender Se eu atender ela me chama Vamos acabar na cama Me liga na madrugada Pra dizer que me esqueceu Tá na cara que já bebeu Tá na cara que já bebeu Você me liga pra dizer Que já saiu da minha vida Tá na cara que é recaída Tá na cara que isso é recaída Se bebê vai me ligar Se liga vou atender Se eu atender ela me chama Vamos acabar na cama Se bebê vai me ligar Se liga vou atender Se eu atender ela me chama Vamos acabar na cama Se bebê vai me ligar Se liga vou atender Se eu atender ela me chama Vamos acabar na cama Se eu atender ela me chama 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 Se eu atender ela me chama